Como essa espetacularização, essa gamificação da política virou quase que vários personagens individuais, suas tramas, jornada do herói. E a gente pode até dizer o que aconteceu aqui, o que está acontecendo nos podcasts, como uma ramificação dessa luta. Com certeza. Um bate o recorde e o outro quer bater o recorde e eles comemorando. O que significa isso? Esses números são importantes? Essa briga pelo entretenimento também, até nesse ramo? Total. É uma ramificação clara desse fenômeno todo, que é global e vem se acentuando há um tempo. Eu inicio aqui fazendo um abre-á-las, uma análise mais geral de todo esse contexto. E aí depois eu começo a fazer uma análise mais específica do Ronald Reagan, que foi o 40º presidente americano. O próprio Zelensky mais recentemente, Obama, Trump, Boris Johnson, que deu para incluir ali de última hora, que eu estava na última semana. Eu falei, ah, não dá para não incluir o exemplo do Boris e deu tempo. Mas o exemplo do Bolsonaro aqui, eu digo, finalizando o caso do Trump, dessa fusão entre política e entretenimento, eu digo, por aqui, Vilela, um imitador conseguiu o mesmo feito. Jair Bolsonaro saltou dos programas populares ao Palácio do Planalto em pouco tempo. Na mais controversa campanha eleitoral, desde a redemocratização, o ex-militar deu um nó tático nas campanhas adversárias, no filtro da grande mídia, nos intelectuais de esquerda, nos inimigos e até nos apoiadores, a Edmin. E venceu com fogo o petista Fernando Haddad, preposto e procurador do então presidiário Lula. Certa vez, durante a campanha de 2018, eu acho que isso aqui é um caso bem revelador de como ele pensa e como ele regula, um gesto despretensioso revelou muito do modus operandi de Jair Bolsonaro. Ele notara empilhados sobre a mesa flyers recém-impressos para a campanha de Flávio Bolsonaro para o Senado do Rio de Janeiro. Pegou o exemplar onde se lia uma extensa lista de propostas bastante específicas, elencadas pelo seu filho, futuro senador pelo Rio de Janeiro e futuro sabotador de seu governo. Com um olhar de profundo desdém, quer dizer, apenas de desdém porque Bolsonaro é incapaz de ser profundo, virou-se para mim e disse, olhando para aquele papel, para aquele flyer, Felipe e Rogério, Ô garoto, tu acha que alguém lê essa merda aqui? Porra nenhuma, pode jogar fora. Aí foi uma rude epifania para mim. Bolsonaro cooptou o discurso pseudo-religioso, reinterpretando as colunas mestras do integralismo dos anos 30, ao escrever com a bique na palma da mão, Deus, família e Brasil. Três palavras que indiscutivelmente valeram por horas e horas de programas eleitorais dos adversários. Ok, as circunstâncias eram favoráveis a uma candidatura assim. Os escândalos de corrupção e a péssima gestão econômica do governo Dilma levaram o país a uma das suas maiores recessões e uma depressão política sem precedentes. Mas o brasileiro estava esgotado, o brasileiro estava de saco cheio. Salva a militância, ninguém aguentava mais o PT, ninguém aguentava mais o PSDB cobrar o mea culpa do PT. Aí, acelerando a linha do tempo, ao contrário de Trump, que apesar de todos os pesares, é bastante inteligente, Bolsonaro teve a sorte de ver suas limitações ganharem valor. Bolsonaro transmog... Esse verbo eu traduzi do inglês e confirmei que existe. Transmogrificou o trampismo em sua própria versão tabajara. Para quem não lembra, tabajara do cacete planeta é o sinônimo para algo falso, tosco, de pouco valor. Repete esse verbo aí que você tirou. Transmogrificou. Que isso. Transmogrificou. Nunca mais vou ser usado. Transmogrificou, palavra do dia. Peraí, 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 vou escrever um livro, vou falar bonito. Deixa eu ver qual é a palavra que eu posso usar. Transmogrificou. Em inglês faz mais sentido, mas pior que funciona o português. Aí, em resumo, sua linguagem tosca virou simplicidade. Sua grosseria virou espontaneidade. Sua destemperança virou independência. O meme virou presidente e o conservadorismo virou esse arremedo de usurpadores, né? De uma tradição aí que, enfim, sobreviveu aos testes do tempo, que é uma expressão aí. E, enfim, virou essa... A gente tem essa batalha que está tendo, que eu acho que ainda vai ter muita coisa acontecendo até domingo, né? Vocês não concordam? Vai. Vai ter muita coisa. O que aconteceu hoje é terça. Fora um debate da Globo que está aí. Domingo, Roberto Jefferson. Nossa, cara, isso é uma coisa... Quando você menos espera. Quando menos espera, exatamente. E isso, você acha que afeta a campanha do Bolsonaro ou não? Tira a ponta? Acho que o Felipe até pode falar com mais propriedade, porque é questão de... Tem pouco tempo. O tempo está se esvaindo. Exatamente, exatamente. Quem tiver... Tudo é decidido no detalhe, então qualquer desgaste pontual, pode, às vezes, até não tirar um ponto, mas evitar um crescimento. Ah, tá. Tchau. 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 Tchau.